E Arley, um campeão do mundo pelo Internacional, parece mentira que já se passaram 13 anos em Arley. 13 anos, parece que foi ontem porque toda hora tu vê os lances no Youtube, os próprios torcedores mandando, eu que viajo muito o interior, os comentários sobre o tão famoso lance, por que eu não toquei para o Luiz Adriano, por que eu toquei para o Gabiru, a caneta do Puiol, então tudo isso está muito vivo ainda na minha memória e na memória do torcedor. E passados os 13 anos, como tu dizes, então tem gente que tem muito torcedor que conversa contigo, tu mesmo volta e meia te surpreende lembrando de alguma coisa? Imagino que em casa até vocês daqui a pouco estão trocando ideias, esse tipo de coisa? Sem dúvida, porque tem muita gente que não assistiu. A geração nova, ela está surgindo e claro, a gente fica muito feliz e a gente agradece aos pais, porque eles estão formando os novos torcedores. Então os meninos, eles vêm para conversar contigo sabendo os detalhes, né? Assistiram os jogos várias vezes, né? Então a gente discute com eles, a gente fala, a gente tem que relembrar, a gente tem que dizer o porquê. Então isso é muito bacana e sempre vai estar vivo na nossa memória por isso. E o gol te vem à memória a todo momento? A todo momento, eu sei detalhes, né? Muito claro. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos assistir aqui na tela de cinema da Embaixada Barrista e Arley o momento mais importante da história do Internacional, que é o gol com a tua participação decisiva naquele passe para o Gabiru. Olha só, a gente já está vendo aqui como é que a jogada começa ali. Pois é, o índio, a gente até brinca com a gente, que ele disse que deu um lançamento, né? Mas a gente vê o que ele trouxe para dentro aí com a perna esquerda, deu um chutão para frente. Sim. E o que é mais interessante é, são as duas bolas de cabeça que a gente ganha. Sim. São dois lances que a gente ganha de cabeça. A primeira com o Gabiru, que é um jogador que não é tão alto, ele ganha. Depois, o Luiz Adriano. Aí sim, a bola cai no meu pé. Ao cair no teu pé, o Gabiru entrou pela esquerda, a gente está vendo o lance de novo. O Gabiru entra pela esquerda e o Luiz Adriano, que é um jogador de alta velocidade, entrou pela direita. Eu te confesso, assim como muitas pessoas devem ter pensado nisso, O Yarley vai dar essa bola para o Luiz Adriano. Por que tu decidisse ali naquele momento, e a decisão tem que ser evidentemente muito rápida, em segundos, né? Tu ganha do Puyol, por exemplo. Por que naquele momento tu decidisse pelo Gabiru e não pelo Luiz Adriano? Porque o Gabiru, ele estava mais bem colocado. Eu te diria assim, ele está mais centralizado, com uma opção melhor para passe de gol. Porque a gente tem que decidir para o jogador que está em melhores condições para fazer o gol. E ele estava em melhores condições para fazer o gol. Então, no momento que eu decido pelo Luiz Adriano, desculpa, pelo Gabiru, é justamente por isso. Porque ele está melhor colocado. Pois é, olha só. Olha o Luiz Adriano correndo lá. Vê que o Luiz Adriano está um pouquinho mais aberto. Sim. E o Puyol está esperando aquele passe, o Puyol fica meio que esperando, dando, fazendo ali uma divisão entre se eu infiltro com ela dominada ou se toco para o Luiz Adriano. Perfeito. E o Belete estava cuidando se eu infiltrava e o passe para o Gabiru. Só que eu escondi o passe. Sim. No momento, o Belete não sabia que eu ia dar o passe para o Gabiru. E aí eu viro o pé, pau, rápido. Sim. E aí, quando ele quis ir, não deu mais tempo. Era um momento... Isso aí foi uma jogada absolutamente interessante e poderia ser surpreendente a qualquer momento para o Barcelona. Por quê? Primeiro, tu e Arley podiam fazer a jogada individual. Eu podia. Enveredando para a área e tu tentando o gol. E eu tentei aí, ó. Sim. Eu vou, eu vou, eu vou olhando... Aí tu olhasse pela passagem do Luiz Adriano. Só que o Puyol, ele fica ali me cuidando. Sim. Você vê que ele está... A postura dele é justamente, se eu entrar, ele me dá a bordar. Sim. E o Luiz Adriano, se o Luiz Adriano está um pouquinho mais na frente, poderia ter sido o passe para ele. Porque ele estaria nas costas do Puyol. Perfeito. Só que ele estava um pouco antes do Gabiru. Se você olhar bem, ó. Ele está antes do Gabiru. Sim. Por isso a não escolha dele. Olha lá. Olha lá. Está vendo? Ele estava antes. É. E aquela decisão de segundos, né? Porque ou tu poderia enveredar, ou tu poderia dar para o Luiz Adriano, ou tu poderia, como fez, passar para o Gabiru. Isso realmente deve ter complicado também a tomada de decisão do sistema defensivo do Barcelona naquele momento. Exatamente. E para você ver a complexidade que é o futebol, é uma decisão em milésimo de segundo. É verdade. É rapidinho. Você passar assim, milésimo de segundo na cabeça e decidir, ó. Nesse eu não vou dar por isso, eu não vou entrar aqui no gol por isso. Sim. E eu vou tocar para ele ali por isso. E aí deu o gol. Aí na sequência tem a turma do Didi. E o Inter vai para o ataque e ainda se manda. Olha o Yale. Vamos nessa. Olha a chance, abriu pela direita. Olha o gol, olha o gol, bateu. Olha o gol, 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 olha o gol. Ele disse que acaba com 48. Bateu o Klemmer. Acabou!